E hashtag vai ter treino sim E até treinar junto, né? Treinar junto sim, cada um na sua casinha Quarentena Quem tiver interessado, bota sim Quem não tiver interessado, não precisa compartilhar não, viu? Beleza Bota não, tá? Fica lá em quente Então, gente, como eu vou começar a fazer os treinos, é que agora eu escolhi um grupo muscular bem completo Então, vai ser perna Outros dias vai ter de posterior, vai ter de glúteos, vai ter de superiores Mas hoje, sim, vai ser perna Então, bora lá Abdomitricado, vídeo desenhado Combreira tá gigante, abaixa até embaixo Segue dieta, junto com as parceiras Quebra, esse é o que gosta, ama o esporte Veio pra treinar, nunca mostra seu decote Segue o plano, focada em PC Tiro o pungu na nuca, difícil de esquecer Quatro apoios, ela para a academia Agachamento livre, leg Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL